Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Timism Maticus. Apesar de eu ter ouvido a vistas de sugestão de vocês, mano, não podia faltar fazer um time de cobras, mano. Além de usar o mascote do canal, mano, só sete lendários aqui, só sete lendários. Então, vamos lá apreciar esse time, começando com Special Defensive Airwalk, com Glare, Rest, Earthquake, Poison, Jab, Rest, para tanto, sete skin. Ele está aqui mais para o Alar Fadas, espalhar Glare e checar algumas coisas, praticamente, mas principalmente coisas como Clefable, coisas como, por exemplo, Tapfini, até mesmo dependendo do Tapu Coco, Earthquake eu posso pegar Hitron, então, praticamente, isso é a ideia. Ofensa, você vai para o Sacred Punch, para pegar gente de espremido, com Glare. Stealth Rock, Curse, Mega Steelix, Glare, Anaconda, porque, mano, é o time do Glare, velho. Eu adoro Glare. Substitute Glare, Serpere, mano, acho que só o Steelix não tem Glare. E, por fim, Glare, Transversor com Coil, justamente para eu ficar mais rápido e dar Redbut com Serene Grace. Então, bora lá jogar, velho, quão ruim é esse time. Porque, velho, a ideia do time é, é basicamente, é muito simples, Glare. Glare, 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 Glare. E aí, tipo, mano, você segue. Mano, vai Glare até amanhã. Até amanhã, até amanhã, até amanhã. Não tem outro. Mas, mas o que aconteceu com a National Dex? Tá demorando... Ué, nunca vi o negócio demorar, velho. Ok. Ok, ok. Eu vou começar com o Serpereor, porque, como ele tem Shuckle, não, eu vou começar com o Steelix. Se ele ser atupado o Web, vai ser melhor pra mim. É... Mano, eu vou Mega Valor e vou dar Stalf Rock direto por causa do Shuckle. e o Pokémon do Serpereor e o Serpereor e o Semente destrói com o time dele. Disable? Ok, eu vou Arbok, dessa vez, porque eu sou a espécie de defesa. Vou dar Glare. Mano, vou sair espalhando Glare pra Deus e o mundo aqui, fi. Trick or 1, ok. Faz um jab. Tem um Rust no Dunsparce, não tem? Tem um Dunsparce, tem um Rust. E, mano, pra quem não sabe, deixa eu abrir uma nova guiazinha aqui. Mano, Dunsparce Pokémon. Vocês sabiam que o Dunsparce dos próprios saem do Pokémon, hein, gente? No próprio espaço do Pokémon. Categoria, deixa eu ver se vocês estão vendo. Deixa eu mover rapidinho aqui, ó. Categoria Land Snake. Ele é uma cobra. Deixa eu ver se tem como mudar aqui o... O... Não, não tem... Não tem. Mas ele é uma cobra, velho. Não parece. Mas o Dunsparce... É uma cobra. Assim, se ele tá no time, ele é uma cobra, velho. Mas, velho. Bem, vamos lá. Dunsparce. Coil. Mano, eu quero muito ganhar de Dunsparce. Eu quero... Eu quero muito ganhar de Dunsparce. Vocês não fazem ideia. Lightscreen. E, mano, vai começar a pultaria. De Serena e Grace. Vamos lá. Vamos... Vamos lá. Eu confio em você, Dunsparce. Tá paralisado. Você tá com dois... Nossa, não com bosta nenhuma. Eu só não toco no Edsdash, mas pra isso eu tenho... Eu tenho... É brincadeira, né, bicho? É brincadeira. Não, 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 não. É brincadeira, bicho. É brincadeira. Vou dar glare. Eu tenho o Serperior pra ganhar essa partida, então... Tô relativamente ok. E Crab é bom, por causa... Como eu falei, eu tô tentando ir pro... Sweep de Serperior, então... Mano, eu ia dizer... Vamos, fi. Porra. Porra. Leftovers. Feito de Lebo, acabou. Vamos ver se a gente dá algum tipo de dano no Shuckle, né? Vamos, mas... Creio que não. Mas... Tudo bem. Rebuts. Mano, eu só sei... Mas eu vou só sei que... Ah, até que deu daninha no Shuckle. Vamos lá. Vamos gastar todos os pp dessa porra. Até o cara... Olha lá. Pô, vou a Slash. Mano, eu não tô... Mano, o cara tá paralisado e o cara... E eu tô com... Mano, o Serene desgrace. Mano, não é possível. Se fosse uma... Véi! Se fosse eu, eu não ia mexer. Eu nunca ia mexer. Sloubro. O cara vai Sloubro. Se ele é Slash, eu vou... Como eu sou normal? Eu vou dar Glare? Como eu falei, eu só tenho uma missão. Dar Glare em todo mundo. Glare? Eu posso dar a Sacred Sword que vai ignorar a defesa, né? Mas... Mano, como eu falei? Glare. Eu só tenho uma missão. Glare. Eu vou Sterex. Ele vai dar... Pose Combat. Holy shit. Vou dar Earthquake. Eu falei Glare. É Broken. Nice. Porra, nice. Befei, vou Heavy Slum. Eu aguento um Flamethrower. Só se ela não for Live Orb, né? Tem esse detalhe. Entrou para ele curar o Choco da Paralisia. Ok. Tá certo. Choco. Cara. Como ele não pode me tocar, eu vou começar a dar Curse. Mais por causa do Cloyster do que tudo. Ele não tem Corenton. Ele não pode fazer nada. Ok. Vou dar Heavy Slum porque ele é Bugwater. Assiste os dois golpes. E como eu falei, mano. Se eu perco aqui, eu já ganho a partida. Então, pra mim, tanto faz. Mano, eu consegui ganhar uma com um time de Cobra, velho. Ok. Ele é Life Orb, por isso pode, velho. Ele já morre para a Roxy. Oyster of a Dark Quake. Não tem golpe na terra. A não ser Hydro Pump. Se ele tiver aquele golpe Mixed. Mas se ele for totalmente físico, já era. Se ele for totalmente físico, já era. É, já era. Nossa. Deve ter dó. Acabou praticamente. Mano, eu ganhei uma com um time de Cobra, velho. Eu ganhei uma com um time de Cobra. Ok. Não, vou dar Heavy Slum. Vou dar Dark Quake. Nice. Mega Stelex, porra. Shuckle. Caralho. Se ele não tivesse Fantasma, era o Enshuckle. Oh, delícia. Ele não tem Fantasma. Let's Shuckle. Let's Shuckle. Let's Shuckle. Começar com Arbok. Arbax. Flair. Porque eu sou Special, então. Ok. Cara, você vai pelo maior YOLO da minha vida. Porque eu sei que ele vai coisar. E olha o que eu vou fazer. Dá Succa Punch. Nossa, não co... Nada, velho. Nada, 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 nada. Caralho. Será que o Serpere? Vamos tentar. Senão eu perdi mesmo. Será que o Smelt? Acontece. Ok. É, acontece. É coisa que... Acontece. É do jogo. Tá como é que é, né? Ok. Eu vou começar mais uma vez com o Arbok. Porque eu acho que ele vai começar com o Pelipper. E como eu sou... Como eu falei? Sou um Special Defensar Arbok. Então... Flair. Vou dar Poison Jab para dar algum dano a esse Pelipper. Ok. Caralho, mano. Eu estou estalhando a chuva, velho. Greninja. Ok. Não dá Poison. Flair. Eu vou aguentar. Tranquilamente. Não tranquilamente mais. Tudo bem. Vou dar Rest. Eu sei que eu vou ser mais lento. Só que... Mano. Melhor... Melhor não. É o que eu tenho que fazer, na verdade. Não, mano. Porque... É... Oh... Shed Skin. Shed Skin. Shed Skin. Ativa, por favor. Mano. Ativa, Shed Skin. Shed Skin. Shed Skin. Valeu. Earthquake. Porque... Como... Acho que eu dropo até... Até Thunder. Devo aguentar nessa porra, velho. Ok. Trades go. Shed Skin. Como só tem mais um turno de chuva? Caralho. Eu sou mais lento, velho. Ok. Arbok. Você fez o seu trabalho. Eu vou... Sandaconda. E vou dar Stuff Rock. Eu quero guardar o Steelix. Realmente quero guardar o Steelix. Revile. Mano. Como eu falei? YOLO. Porque o meu Steelix, eu vejo como o principal. E eu tenho um Rock Helmet, então... Ok. Ok. Claro. Nice. Na Earthquake era melhor, né? Mas... Tudo bem. Ok. Vou tomar aqui. Hidden Power Fire. Ou não. Porque eu sou... Tortudo. Ok. Se ele... Pera, ele perde... Esse mesmo jogo é o Substitute. Subsglare é broken pra caralho. Não tem outra... Não tem outro. Subsglare é o que há. Exato. Mano. Mano. Glare é simplesmente o golpe mais broken desse jogo, velho. E agora, mano. Ele tá... O parceiro aqui, mano. Já era. Porque mesmo se ele entrar com algo tipo Blaze. Eu dou Glare nele, mano. Então, tipo... Eu meio que faço os Speed Boost. Ele fica meio inútil. Ainda mais porque ele tá, tipo... Na chuva, né? Esse detalhe. E, por algum motivo, ele deu Thunder Punch contra um Serperior. Mas... Tudo bem. E ele é Life Orb. Tem esse detalhe. Ok. E aí, tudo bem, né? Mano. Eu tô mais... Não. Não vou nem falar nada. Exato. E agora, praticamente, o Wind do... Ser Viper. Ou até mesmo no Dance Parts. Eu vou dar Substitution. Eu quero saber que... Isso aqui pode ficar paralisado. Ele é Gunk Shot. Entendi. Vou dar Enter Power Fire. Porque ele perdeu... Não. Tá na chuva. Eu vou dar Death Storm mesmo. Ok. Pra garantir, eu vou dar Glare no Porygon. Não vou atacar. Porque... Como vocês viram na outra partida. Essa porra desse golpe, erra pra caralho. Exato. Mano, o Glare é muito... Velho, Glare é broken. Só digo isso. Caralho, velho. O Glare é muito broken, velho. Muito broken, velho. Ok. Cara, como ele tem um... Como ele tem um... Eu vou começar com o Arbok. Caralho, ele é ok. Como eu falei, a ideia desse aqui é... Mano, dar Glare em todo mundo. Ou você vai, porque eu tenho um golpe de fogo. É o único que tem golpe de fogo, na verdade. Não vai existir. Então... Então... Vamos que vamos. Flamethrower. Ok. Paralisia, porque vai ficar paralisado. Ok, não. Gasta. Beleza. Glare. Vou insistir no Flamethrower. Se ele guarda, eu vou semente da Glare. Como eu tô fazendo. Não muda. Mano, é. Stilix ou Danseparce. Confia. É só o que eu falo. Confia. Apenas... Apenas confia. O Arbok não vai ser muito útil, porque não tem muito Alacante Special. Cara, é melhor você me atacar, senão... Ok. Será que ele não tem item? Tá ligado? Eu vou... Já vou cancelar o Arbok vendo ele, mano. Se ele for aquele negócio White Urb, até mesmo não tem ataque. Ok. Vou dar Stilfrock. Nice. Acrobatic. Eu vou dar Rest. Que é a única forma de dar dano nele mesmo. Então, tipo, meio que foda-se. É... E ao menos que ele se etup. Dead Skin. Ok. Cara, como ele tá dando o Acrobatics. Eu vou... Stilix. Ele deu Dream Punch. Caralho, velho. Mega Evoluída. Eu tenho dois Stilfrock, né, mano? Peraí. Deixa eu acertar isso. Então, eu vou... Então, eu vou... Eu vou tirado. Eu vou dar Stuny Edge. Pra ter uma forma de bater em alguém, tá ligado, mano? Confline. Ok. Confia na Paradisia. Confia. Exato. Confia na Paradisia. Que ele tá safe, mano. Confia. Apenas confia. Mas o Mario... Pode ser um problema. Não. Eu vou dar Curse igual um retardado na cara desse... Do... Porque pra mim é tudo que eu quero eliminar isso aqui. Ah, ok. Beleza, meu parceiro. Vamos lá, Serperior. Vistute. Porque se ele for Gaira, eu deslota-me do Dragonite. Glare. Né? Eu vou dar um Leaf Storm. Não, eu vou dar Glare. Que paralisia. Exato. Exato, mano. Paralisia é o que há, mano. Yellow Color. Tô mais dois. E o cara continua paralisado. É o que eu falei, mano. Paralisia. O que há? O que há? É o status do momento. Status do momento. Yellow Color. Glare, Glare, Glare. Não tem... Ainda de quebra, ele não é o... Heavy Dereboots. Ele se etupa na cara. Não, isso aqui tem aquele golpe lá de... Esse golpezinho lá do... Double Hit lá, do caralho. Deve ser não? Ele deve ter Earthquake, mas... E a Low Color. Não, mano. Será? Mais um. Mais um. Party Punch. Party Punch, ok. Como ele tem... Como ele... Mesmo que ele tenha o Rust. Eu não mostrei o meu último golpe ainda. Mas é óbvio que é Earthquake. Ele vai ser o topar. Não me diz que tem o Rust, velho. Esse deve ser Earthquake, Stab. Party Punch. É, Ice Punch, ok. Aí deu ruim. Dance Pars. Mel Pars. Confio em você. Então tá bom. E a Low Color? Ativa. Ele é Fire Ice. Mano, tá de brincadeira essa porra, velho. Não pode ser. Tá de brincadeira. Não, 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 não. Eu não quero acreditar. É brincadeira uma coisa dessa. Cara, eu já errei esse golpe, mano. Tá carado, velho. Porra, bicho. Golpe inconsistente da porra. Aqui eu não faço ideia de qual que é o Shenery, não. Mas... Vou começar com o Seviper. Vou dar Glare. Deve ser Screens. Como todo mundo ficou exceção do Hypno? É tipo físico, tá ligado? Hum, beleza. Vamos lá. O Egg era isso que eu quero. Confia. Confia. Aumenta a minha defesa aí. Confia. Vai errar mais um que eu confio. Exato. Aqui é a trupe do Dance Parse, rapaz. Respeito Dance Parse, porra. Eu vou vencer até de tipo pedra. Que eu confio. Primeape. Glare. Não arrancou nada, filho. Nada, 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 nada. E se você não for Scarf, eu vou de Outspeed. Eu acho, né? É S7, mas eu vou flinchar, obviamente. Não, Dance Parse, né, mano? Exato. Esse cara aqui pode colocar no currículo. Perdi para Dance Parse. Com Rock Type. Mas o Special Deficit do Dance Parse também é uma bosta. Ai, ó. Vou ficar dando rusta até ele paralisar, né? Óbvio. É o que o Dance Parse faz. Ou até eu tomar aquele Burn. Mas é uma fase paralisada que eu tomo o Burn. Tipo, pela porcentagem, tá ligado? E agora começa. Agora começa o frente até a morte. Afinal, é o Dance Parse, como eu falei. Mano, eu sinto pena, mas eu lembro que eu tô usando o Dance Parse. Eu sentiria a pena se eu estivesse com toda a Kikis. Mas porra, o maluco tá perdendo o Dance Parse, velho. Dance Parse. Dance Parse é meme, porra. Ele ainda me manda substituto, velho. Não. Vou mais um. Vou mais um. É só pra gente fechar. Ok. Time bem... Bem... Bem construído aqui, né? Red Blood. Mas... Como eu falei, mano. É... Ok. Red Blood. Eu vou começar com o Warbox, porque eu acho que ele pode começar com o Klawitzer. Meu time é relativamente fraco. O DaGler. Ok. Então, Sparks. DaGler. O Sandaconda. Brave Bird. Ok. A coverage dele deve acabar por aí, né? Vou aproveitar pra Mega Evoluir já meu Steelix. Roast. Ok. Eu vou dar Curse. Quero saber o que ele vai fazer contra um Steelix. Lopane. Eu vou ficar, porque, mano. Mais uma vez, como eu falei. O Steelix é extremamente woke. E pra mim, vale mais a pena me livrar dessa Mega aqui, tá ligado? É porque, mano. É 3-Hit KO. Stab Close Combat. Contra o Mega Steelix. Então... Mano, defesa absurda. Absurda, absurda, absurda. Tem Haldun. Não tem muito o que fazer. Tchau, Warbock. Até que... Nem... 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 É... Não deu. Não deu? Sanda-Conda. Conto com você. Mano, se você não matou um Warbock, você não vai matar um Sanda-Conda. Exato. Nice. 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 Covenite for the Roast. Eu tô falando. Eu guardo dano. Você vai dar um dano fudido nesse Covenite. Confia. Você quer saber qual que é o último item dele, velho? Eu vou ser Viper. Já agora pra... Não perder tempo. Ok. Perfeito. Vem embora. Flametrauer. Nice. Você vai. Caralho. Nem acredito, velho. O Flametrauer. Porque se ele se etupar, lascou. Até que deu bom dano. Apesar de que eu já botei um Steelix, né? Então, tipo... Tanto faz se ele se etupar, né, mano? No meu Bolt. Eu conf... Mano, Leaf Storm é um puta golpe de bosta, velho. Puta golpe de bosta, velho. Mano, o... Mano, o Arbok, velho. Foi mais útil que esse filha da puta. Ele é Swords Dancer Parior, velho. Normal. Inacreditável. Inacreditável. Véi, inacreditável. Inacreditável. Esse golpe inacreditável. Você tem que se eu falar. Inacreditável. Vamos lá acabar lá com isso. Leaf Storm. E a GG, mano. Nice. Então, essa é a batalha de hoje. Esse é o time de cobras. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou seguir agora a orientação de vocês. Tá ligado? Mas é que realmente eu quis fazer um time de cobras, mano. Eu realmente fiquei com vontade. Porque, mano, afinal é o mascote do canal. Então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tenha um ótimo dia. Tchau.